O estado d'aito de hoje vai no ritmo do samba, já que até mesmo o carnaval neste ano veio fora de época. Então o negócio é acertar o passo e seguir para a avenida, porque neste programa nós vamos direto para o universo das escolas de samba do Rio de Janeiro praticamente na metade do ano. Chegou a hora de conhecer em detalhes a premiação mais simpática do carnaval carioca, o estandarte de ouro. E para que possamos dar um grande mergulho no Oscar do sambista, nada melhor do que termos uma das juradas do prêmio com a gente. É, isso mesmo, a professora aqui da UFPR Juliana Santos Barbosa, do curso de Relações Públicas, que tem uma vida dedicada ao carnaval e ao samba, trazendo a cosmovisão da sapocaí para mais perto da academia. Ela vai nos conduzir por todas as alas do carnaval mais famoso do mundo. E como toda história tem um começo, vamos pela própria evolução do estandarte de ouro, que completou 50 edições agora em 2022. Conhecido como o Oscar do sambista, pode ser resumido assim. Esse prêmio foi criado em 1972 pelo jornal O Globo, justamente para valorizar a essência do sambista, aquele sambista que se destacou dentro da escola, que às vezes a escola foi campeã, mas o sambista em si não teve aquele reconhecimento. Então ele é uma forma de reconhecer esses talentos que as escolas de samba trazem. Então a gente premia a porta-bandeira, o mestre sala, o intérprete, aquele mestre de bateria, o samba enredo. São vários quesitos que são escolhidos como os melhores do carnaval carioca. Existe uma simpatia pelo estandarte justamente por isso. Porque se a gente vê, eu falo que às vezes tem uma diferença entre fazer certo uma coisa e fazer a coisa certa. Fazer certo a coisa é seguir um regulamento. Fazer a coisa certa, fazer escolhas adequadas, mesmo que nessa escolha que seja muito acertada, algum aspecto não esteja perfeito. Então é isso, eu acho que a gente premia isso, por isso que ele é um prêmio bem visto. Eu acho que se ele não fosse, ele nem chegava aos 50 anos. Mas para além disso, eu sinto muita simpatia. Bem, se a gente dá uma olhada na trajetória da Juliana, mais cedo ou mais tarde ela iria se encontrar com o estandarte de ouro. Ela nasceu em Londrina, filha de pais que saiu nos blocos carnavalescos rivais lá do Rio de Janeiro, o Bafo de Onça e o Cacique de Ramos. Dá para dizer que desde cedo o samba e o carnaval também desenharam o enredo da sua vida pessoal e profissional. Depois que eu me formo em relações públicas, depois de 5 anos de atuação em que eu decido ir para a academia, ser professora e fazer mestrado e doutorado, alguém me disse, faça mestrado sobre aquilo que você goste muito. Eu não tive dúvidas, né? O que eu gostava muito era samba e carnaval. E aí essa vivência, que é a minha vivência que vem de família, eu sou a terceira geração de uma família apaixonada por samba e carnaval. Meu avô levou minha mãe pela primeira vez numa quadra de escola de samba, meus pais me levaram pela primeira vez numa quadra de escola de samba. Eu entendo que eu deveria fazer essa pesquisa em torno do carnaval e do samba, que era um tema até pouco estudado na academia. Então eu pego toda essa minha vivência e essa herança e eu transformo em ciência. Eu faço esse diálogo da cultura popular com o conhecimento científico. E depois do mestrado, onde eu faço essa análise, eu vou para uma outra camada, que é conhecer a quadra, a comunidade. E aí eu passo a estudar esse universo sob o ponto de vista da cultura do samba e do carnaval. Que aí eu considero como um modo de vida, um modo de olhar para o mundo, de ler o mundo, de falar sobre o mundo. Aquilo que vem no discurso do samba, que eu acho que é de fato o fundamento das escolas de samba. A comunidade, a quadra, aquele espaço de pertencimento, de sociabilidade que ela representa. Então, e eu continuo indo às rodas de samba, eu frequento roda de samba, eu vou para o carnaval. Por isso, teoria e prática estão absolutamente juntas nesse meu estudo, nessa minha vivência. O estandarte teve duas perdas durante a pandemia, de duas lideranças lá. Então, eles pensaram nesse processo de ir substituindo. E nesse processo de renovação, o Felipe Ferreira, que é um dos integrantes, pesquisador de carnaval, ele é pesquisador da UERJ. Ele foi da minha banca de mestrado em 2007. Então, ele entrou em contato comigo, perguntou se poderia me indicar. E me indicou para o presidente do júri. E o presidente do júri entrou em contato e me convidou. Ainda por conta dos impactos da pandemia do novo coronavírus, o desfile das escolas de samba aconteceu em abril, bem depois do que tradicionalmente acontece todos os anos. E ao lado do conhecido júri oficial, que atribui as notas ao desempenho técnico em vários quesitos, como comissão de frente, bateria, porta-bandeira e mestre-sala, o estandarte avalia em grande parte os mesmos elementos, só que de um jeito bem diferente. Os 14 jurados ficam juntos ali e a gente vai assistindo aos desfiles e fazendo aqui as nossas anotações. Tem gente que faz aqui, tem gente que tem os seus bloquinhos, cada um tem a sua metodologia, né? Porque são muitos elementos que passam e na hora do debate a gente tem que estar com tudo anotado aí para não esquecer. A gente vai assistindo desfile por desfile e fazendo as anotações. Cada jurado fica responsável por fazer o relato de uma escola, especificamente, e de um quesito. Isso não significa que eu defino a escola que vai ganhar. Eu indico. Todos debatem, votam, podem fazer outras indicações e aí vem uma votação. Mas, além dessa escola e desse quesito, a gente acompanha tudo, justamente porque na hora do debate você pode não concordar com uma indicação e para fazer uma nova indicação você tem que ter seu argumento. E para ter seu argumento você tem que ter acompanhado. Aí nós ficamos nesse camarote e a gente conversa durante o processo. Não é um processo solitário, em nenhum momento, né? Há bastante troca. Quando a gente vê um elemento que está chamando a atenção, a gente olha, né? O que está acontecendo? Observa ali. É bem coletivo mesmo. Ah, e as paixões e preferências dos jurados são de conhecimento de todos. O coração da Juliana, por exemplo, bate mais forte pela majestade da mangueira. Herdo a mangueira do meu pai, que ele é mangueirense e minha mãe é portelense. E herdo o cacique de ramos da minha mãe, que ele é bapho da onça. Exatamente. Eu tenho outras escolas que eu admiro muito, assim, e tal, né? Eu falo, eu gosto de todas, mas eu sofro é pela mangueira mesmo. Eu não preciso esconder o meu sorriso ali, né? De saber que ela ganhou. Quando o Salgueiro ganha o prêmio lá, você sabe que o Aroto está feliz, né? Eu acho isso de uma honestidade, né? Um reconhecimento que, ah, vocês não podem ter escola. Sim, nós temos escola. Porque nós vivemos essa cultura e quem vive tem afeto, né? Por uma agremiação específica e tal. É uma honestidade que eu falo, né? Temos, sim, vamos ficar felizes quando ela ganhar. E eu, antes até do estandarte, eu dizia assim, não é uma questão que eu torço para a mangueira ganhar. Eu torço para a mangueira ir muito bem e que o resultado seja justo. Eu tenho essa clareza, né? Eu torço para que o desfile seja maravilhoso, né? E que ela ganhe. Mas se não for, eu quero que ganhe. Aqui realmente provocou o tal do arrepio, né? E levou o melhor desfile para a avenida. Como a capacidade de envolver e tocar o público conta muito para o estandarte de ouro, é comum o júri sinalizar uma escola campeã diferente do resultado oficial que vemos todos os anos ganhar as disputas acirradas na Sapucaí. Teve um momento esse ano que a gente estava discutindo e a gente trazia os critérios que nos levavam a fazer indicações, né? E eu não me lembro quem exatamente, mas um dos júris falou o meu critério é o arrepio. E eu não sei se eu vou saber defender tecnicamente o que eu vou falar agora, mas eu vou falar sobre o que isso provocou em mim, né? E quando você está falando disso, você está falando do impacto que a escola provoca no público, né? Então, muitas vezes, esses resultados não batem porque o júri oficial, ele pune o erro da escola, né? A gente premia o acerto. E aí, não importa se a escola, em algum momento lá, teve um problema na harmonia, né? E não desfilou exatamente, perfeitamente, tecnicamente. O que interessa é como ela veio, né? A forma como ela conseguiu impactar a nossa emoção, a forma como ela conseguiu inovar. E tem inovações que não cabem dentro de um regulamento, né? Que está feito há tantos anos e tem uma série de critérios, né? E aí, o estandarte dá conta disso. Na edição deste ano, a Juliana já fez parte de uma exceção. Tanto o júri oficial como o estandarte de ouro apontaram a escola Grande Rio, da cidade de Duque de Caxias, como a grande campeã do grupo especial. E olha que essa foi a primeira conquista da escola na primeira e exclusiva divisão do Carnaval Carioca, com um samba-enredo original sobre as sete chaves de chú e de como a cosmovisão africana também deu os seus contornos para formar o nosso país. Uma fonte de grande emoção. Primeiro que é raro o ano em que uma escola consegue ser campeã do Carnaval e ganhar o estandarte. Isso já é um fato, né? Histórico, assim. E aí até as pessoas... Mas quem que acertou, né? O júri do estandarte ou o júri oficial? Quem acertou foi a escola. Acertou porque fez um desfile muito legítimo, né? Com base em muita pesquisa e conseguindo transformar um tema tão difícil de ser trabalhado, né? A questão do exú, porque a gente tem essas questões da intolerância religiosa, né? De vários aspectos aí de marginalização da cultura negra, enfim. E eles levaram esse tema para a avenida e trabalharam isso... Conseguiram se comunicar de maneira muito clara com o público, né? Essa é uma matéria que a busca pela palavra exú no Google cresceu enormemente, né? Isso é fantástico. É o papel que eu vejo que as escolas têm pedagógico, né? De trazer determinados temas, colocar eles em debate. E é uma pedagogia, que é a pedagogia da arte, né? Que ela tem uma força, porque mais do que ensinar didaticamente, ela seduz, né? Porque a arte encanta. Tiveram a feliz escolha de um samba muito bom, também, né? Que levou. E todos os outros elementos. Você via a escola vindo, você fala, caramba, olha essa abertura, né? Olha aquele exú que ganhou o estandarte de ouro do público, né? Baita reconhecimento. Olha essa comissão de frente. Aí vinha um carro, você fala, caramba, olha o que eles fizeram. Vinha outro, sabe? Aquele critério do arrepio que o estandarte leva em consideração foi uma sequência de arrepios que a escola conseguiu provocar no público, né? Ou seja, eu acredito que esse, daqui a alguns anos, a gente vai estar afirmando a grande percepção que a gente teve que esse foi um desfile histórico. E vocês? Já estão com o samba no pé depois da nossa visita ao carnaval mais poderoso do planeta? Diz aqui pra gente, nos comentários. O estado da arte vai ficando por aqui e até a próxima.